Oi, meu nome é Isaac e nós iremos ter uma aula sobre operações com conjuntos, união de conjuntos. Dados os conjuntos A e B, definimos união de A e B como conjunto formado pelos elementos de A ou de B, observe aqui do lado, aqui do lado eu tenho o conjunto A, o conjunto A é representado pelos elementos 2, 5, 7 e 12, 2, 5, 7 e 12, o conjunto B é representado pelos elementos 3, 5, 7 e 9, conjunto B, os elementos são 3, 5, 7 e 9. Quando eu pego os elementos de A e 1 com os elementos de B, você observa que nós teremos o 2, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 12, é a união dos elementos de A com os elementos de B. Professor, mas não existe elementos que se repetem em A e em B? Sim, são exatamente o 2 e o 7. Quando eu for juntar A mais os elementos de B, você poderia colocar os elementos de A que são 2, 5, 7 e 12 e os elementos de B que são 3, 5, 7 e 9. Mas observe, apareceu duas vezes quais elementos? O 5 aparece tanto em A como em B e o 7 aparece tanto em A como em B. Tio, como é que a gente faz aqui? Aqui você vai ter que ter um elemento de cada, então você pode anular o primeiro 5 e o 7, ficando só com os elementos que não se repetem, que seriam o 2, o 12, 3, o 5, o 7 e o 9. Se eu organizar, vai dar exatamente a mesma coisa que o resultado aqui do livro. No livro organizado, primeiro vem o 2, depois vem o 3, depois o 5, depois o 7, depois o 9 e finaliza com o número 12. Então, aqui você tem a união dos elementos de A unido aos elementos de B. A união de A e B é denotado por A, U, B. Esse U aqui, esse símbolo, representa união. Na hora de ler, você lê A união B. X pertence, abre parêntese, A união B, se e somente se, X pertencer a A ou X pertencer a B. Quando nós falarmos de união, a conjunção utilizada para representar a união, necessariamente terá que ser ou. Ou pertence a A ou pertence a B, o elemento X. Seja A e B conjuntos, a união de A e B é o conjunto formado pelos elementos de A ou os elementos de B. Ou seja, A união B igual a, abre chaves X, que são os elementos encontrados tanto em A como em B, tal que esse X pertence ao conjunto A ou esse X pertence ao conjunto B. Vamos dar uma olhada aqui nesse conjunto C e D. No conjunto C, nós temos quais elementos? Eu tenho o 3, eu tenho o 5 e eu tenho o 7. Nós temos quantos elementos no conjunto C? Três elementos. Se você der uma olhada no conjunto D, nós temos quais elementos? Em ordem, eu tenho o 2, eu tenho o 4, eu tenho o 6 e eu tenho o 8. Fecha as chaves. Observe, não há nenhum elemento comum entre C e D. Quando eu pego C união D, eu vou pegar os elementos de C e juntar com os elementos de D, onde X pertence ao conjunto A ou o X pertence ao conjunto B. Da união C com B, você vai ter quais elementos? Em ordem, você vai ter o 2, que pertence a D, você tem o 3, que pertence a C, você tem o 4, que pertence a D, você tem o 5, que pertence a C, você tem o 6, que pertence a D, você tem o 7, que pertence a C e você tem o 8, que pertence ao conjunto D. Juntando, você vai ter quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos de C? 1, 2, 3. 3 elementos de C. 1, 2, 3, 4. 4 elementos de D. 3 mais 4 dá um total de 7 elementos. Exatamente o resultado que deu aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos conjuntos você enxerga nesse slide? Aqui eu tenho o conjunto E. Abre chaves. Aqui tem os elementos 1, 2, 4 e 3. E você tem o conjunto F. Aqui tem um único elemento, que é o elemento 3. É um conjunto unitário. O F, em relação ao E, é um subconjunto. Por quê? Porque F está contido no conjunto E. O conjunto F está contido no conjunto E. Quando eu faço a união, eu poderia cometer o seguinte erro. Quantos elementos eu tenho no conjunto E? 1, 2, 3, 4. Quatro elementos. Quantos elementos eu tenho no conjunto F? Como é um conjunto unitário, um elemento. Quando eu somo 4 de cima com o de baixo, dá um total de 5 elementos. Só que, quando eu conto aqui no slide, olha só. Eu tenho o número 1, o 2, o 3, o 4. Aqui eu tenho 4 elementos. O que acontece? Quando eu junto o E unido a F, eu posso cometer esse erro. 1, 2, 4, 3 e 3. Por quê? Porque o 3 é um elemento que está no conjunto E, como está no conjunto F. Aí, como esse elemento se repete, ele está presente nos dois conjuntos, eu cancelo um dos elementos, dando um total de 4 elementos. Os elementos do conjunto E unidos aos elementos do conjunto E, dá um total de 4 elementos. Exatamente quem? 1, 2, 3 e 4. Tchau e até a próxima aula! Não se esqueça de... Deixar o seu like e se inscrever no canal. E ativar o sininho. Dar as notificações. Até a próxima! É, tchau! Tchau! Tchau!